Olá, muito bom dia, muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nos salões de beleza, em todos os pontos de Maceió, de Alagoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, já está no ar o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante net. Quem não é assinante net, tem algumas opções, a gente sempre vem falando aqui para exatamente as pessoas ir pegando um pouquinho de habilidade aí com a tecnologia, mas a gente vai dar a dica rapidinho, que é através da gazetoweb.com, lá na parte superior do lado esquerdo tem o nome TV Mar, você vai clicar em cima do nome assistir e vai poder assistir ao vivo o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25, também pelo YouTube, nós temos um canal lá, você tem como chegar lá na página principal, digitar TV Mar, canal 25 e você vai assistir qualquer programa da sua TV Mar, canal 25. E a gente deseja uma quarta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde para você, para os seus colaboradores, para a sua casa, para a sua empresa, para todos que você tem um carinho todo especial. É o que a gente deseja, uma quarta-feira de muita paz, está certo? Fica também essa dica, essa mensagem aí, está certo? Desse apresentador para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, que a gente possa aprender, né? A driblar aí tudo que vem aparecendo pela frente. E você hoje vai conhecer um pouco sobre, é uma especialidade, e a gente vai receber aqui o Nelson Menezes, ele é especialista em gestão estratégica, psicologia positiva e coaching. Ele vai falar sobre o programa de imersão Carpe Diem, que volta a Maceió neste sábado e domingo. Portanto, fica essa dica para você, você vai saber o que é, é muito interessante para empresários, para lideranças, né? Como você organizar aí a sua vida, o seu dia a dia. Você vai achar muito interessante, vale a pena você esperar um pouquinho para ver exatamente o que é exatamente esse Carpe Diem. Você vai ver também uma matéria sobre como que os lojistas estão se preparando para o Natal 2015. Portanto, são dois grandes motivos aí para você indicar o nosso programa. E você também pode ligar para a TV Mar e participar de qualquer programa ao vivo, ligando para o 33 77 90 97, ou mandando um WhatsApp para a gente, que é o 98 107 98 72. 9 8 107 98 72. E pode mandar aí imagens, flagras que você pegou aí nas ruas de Maceió, tá certo? Algum problema no posto de saúde, no HGE, nas escolas. Vamos fiscalizar. Cada cidadão, cada cidadã é um fiscal brasileiro e tem todas as condições, baseado nas normas brasileiras, na Constituição brasileira, que pode sim denunciar e levar ao conhecimento do poder público, das autoridades. E nós vamos começar o programa com uma notícia que preocupa as mamães. É que a rede Cegonha, em Alagoas, faz um alerta sobre como o uso de mamadeiras e chupetas pode prejudicar a amamentação do bebê. É que a rede ressalta a importância da exclusividade do aleitamento materno, especialmente nos primeiros seis meses de vida. E de acordo com os médicos, por meio do uso desses acessórios, pode ocorrer dificuldades no desenvolvimento correto da arcada dentária, além de dificultar o processo de alimentação do bebê. Fica essa dica aí para as mamães. Cuidado com o excesso, se puder não dar chupeta, melhor ainda, mamadeiras. Portanto, fica essa dica e é muito mais sério do que a gente imagina. Portanto, vale a pena estudar o caso, procurar uma orientação de um especialista para que o seu bebezinho não venha a ter problemas no futuro. Tá certo? Fica também essa dica aí. E ainda falando em chupetas, a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto que regulamenta a lei 11.265 e a lei proíbe a propaganda de leites artificiais, mamadeiras, papinhas, fórmulas, produtos farináceos e chupetas em veículos de comunicação. A regulação auxilia na diminuição do uso de indiscriminado desses produtos que podem interferir de forma negativa no desenvolvimento das crianças. Daí você vai percebendo que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Então, vale a pena amamentar, todo sacrifício vale a pena para que o bebê possa mamar no peito da mãe até os seis meses de vida. Tá certo? Fica essa dica aí. E nós vamos passear rapidinho aqui pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. E você pode ligar e se inscrever aí, assinar, fazer, ser um assinante da Gazeta de Alagoas no 4009-7999, 4009-7999 e tornar-se um assinante Gazeta de Alagoas. Aí, todas as manhãs, você vai receber na sua casa a sua Gazeta protegida e todas as informações de Maceió de Alagoas, do Brasil e do mundo, na sua casa logo cedinho. Tá aqui, ó. Questões de gênero ficam fora do plano de educação no município de Maceió. E eu quero até parabenizar, né, aos vereadores e a toda a população que se manifestou contra. Eu fico pensando que tem normas demais, leis demais. A gente não consegue colocar em prática nem aqui existem. E aí ficam lidando com sexualidade de crianças, sabe? De crianças. Quando deveríamos estar preocupados com a situação física das escolas, didática, material, escolares, alimentação dessas crianças. Pois é, você sabia que tem recursos para tudo isso? E a gente vê pouquíssimo essa ação, esse tipo de ação nas escolas de Maceió, nas escolas de Alagoas. E a gente precisa se tornar cada vez um fiscal mais contundente, mais enérgico, mais forte, mais chato mesmo, sabe? Porque é o nosso dinheiro, são os nossos recursos que deveriam estar sendo aplicados na educação de forma correta e não são aplicados. Aí vem se preocupar com questões de gênero, deixa que os pais, as famílias tomem conta disso, que isso não é, na minha opinião, da conta, na verdade, do poder público de uma forma direta, e, sim, dos pais de educar os seus filhos. Está aqui, ó, Justiça afasta prefeito de São Luís por até 180 dias. Eu nunca vi um município tão sofrido como esse São Luís e como o Rio Largo. Pensem em dois municípios que não dá para passar nem três meses com um prefeito. Uma bagunça. Desenvolvimento zero, organização zero. E a gente gostaria muito que aquele povo não sofresse tanto. Eu conheço muita gente que mora em São Luís e vive realmente em uma situação caótica. Nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você vai saber tudo. Como é que você pode organizar a sua vida, o seu dia a dia? Nelson Menezes está aqui, ele vai dar todas as dicas. E tem um curso, é, para essa semana. E ele vai falar tudo sobre este evento. E a gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí, que a gente volta já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do Estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já tem vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa... E muito trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Agradecimentos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, e o comércio, como é que está preparado ou pronto para você chegar e encontrar o adereço, o ornamento, tudo o que precisa para dar um clima de Natal no seu apartamento, na sua casa? CIDADE NO BRASIL E ele nos fala sobre esse momento importante, o comércio, a gaivota, que é todo mundo preparado e já no clima, no ambiente de Natal. O que é que tem para a clientela aí, Sil? Bom, nós estamos a cada ano, Maceió, a cidade se encanta com o clima natalino e juntar as pessoas, juntar as famílias. E a nossa empresa, ela é especialista nisso, em proporcionar e facilitar essa decoração para você receber as famílias, os amigos dentro da sua casa. O que significa a ornamentação, para dar um toque especial, o clima de Natal, a árvore, guirlandas e tudo mais? O que é que você gostaria de dizer para esse Natal de 2015? Olha, num ano complicado que nós estamos passando nessa fase, isso facilita com que as pessoas reflitam mais, as pessoas juntem, as pessoas se confraternizem, para saber que a vida não é só esse estresse, não é só essa loucura em que a gente vive, e sim, a gente tem que harmonizar com as pessoas que a gente ama. Criatividade também entra, vir a uma loja dessa, observar o que tem de novidades, enfim, Natal é sempre Natal, mas tem sempre algo especial. E esse ano, o que é que você gostaria de sugerir para as pessoas virem aqui? Estou observando aí uma série de coisas que são importantes e até certo ponto diferentes para fazer o clima na ornamentação do Natal. A nossa empresa, ela tem essa magia de você explorar a criatividade. Tem um Natal muito diverso, com várias cores, e a gente estimula essa criatividade desde a criança. Hoje as crianças são estimuladas com Natal, com brinquedos, com pelúcia, com vários produtos que adornam mais a árvore e a sua casa. E a gente tem essa facilidade, essa especialidade em proporcionar essa dimensão fantástica de produtos para explorar essa criatividade dentro da sua casa. Desde quando o estoque está sendo reforçado, preparado? E agora, com essa hora da amamentação especial, no mostruário de uma loja inteira? Nós compramos Natal a partir de março desse ano. A gente começa as compras de Natal. A parte de laços, de adereço, dos caprichos que dependem desse clima, entendeu? A gente vem fazendo desde o início do ano. A partir de agora, é a hora melhor? Ou já era tempo da turma ter vindo aqui, observar e adquirir todos esses produtos para o Natal? Para ter uma decoração completa, o ideal é novembro, entendeu? Porque como a gente trabalha com a parte de decoração de lojas, de escritório, o pessoal que gosta de fazer essa decoração completa, ele vem antecipado. Geralmente, em novembro, nós já vendemos a maioria dos produtos que a gente tem, a maioria de variedade. Mas próximo de Natal, a tendência é o preço ficar maior? Não, muito pelo contrário. Essa época é uma época que não está fácil. Então, a gente precisa ter o mínimo possível de preço para estimular as pessoas a consumirem. O pico inflacionário não chegou por aqui? Os preços estão menores ou, pelo menos, equiparados a 2014? O preço, como a maioria do produto é em dólar, o preço no nosso fornecedor aumentou. Mas nós não pudemos repassar esse aumento por conta da dificuldade que o nosso país, a nossa cidade, passa. Então, falar em aumento é dizer o cliente que não vem. Aí a proposta da Zenta é exatamente o contrário. Se compararmos o mesmo período do ano passado, nós temos a compra já aquecendo, está mais do que o ano passado? Ou a tendência é arrefecer também as compras? Ou a expectativa é de um 2015 melhor do que 2014? Não, a nossa meta é que vendemos, o ano passado tivemos um ano muito bom, é que vendemos igual ao que nós vendemos no ano passado. Se nós vendemos igual, já é suficientemente bom. Tudo, Cleio. Um abraço, Feliz Natal para você, boas compras e boas vendas. Obrigado, meu irmão. Mas é a expectativa para você que já está se preparando e a dona de casa, esse serviço que a gente passa, Dica, é a Gaivota, outras lojas também aqui no centro de Maceió, mas aqui nós estamos vendo um estoque com muita variedade e muitas novidades também, além daquilo que falamos, a tônica da criatividade. Não deixe passar esse clima de Natal. Claro, é comércio, mas acima de tudo é alegria, é vida, é tradição e é fé. Aqui do centro de Maceió, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Marcanal 25, da organização Arnuri Melo, na NET. Pois é, Fernando Palmeira, vamos nos preparando aí para fazer as compras do Natal, né? Para encher a casa de coisas bonitas, as crianças de roupas novas, olha, vou voltar aí algumas décadas atrás, né? Quem quer entrar em 2016 pronto para colocar em prática um plano de ação eficaz para mudar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, vai contar com uma boa oportunidade neste final de semana. é que Maceió vai sediar a segunda edição do programa de imersão Carpe Diem, que está aqui ao meu lado já, o Nelson Menezes, ele que será um dos facilitadores do programa. E aí, a primeira pergunta ao Nelson é simples, né? O que significa Carpe Diem? Nelson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a quem está nos assistindo aqui. Muito obrigado, Ariel, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com você. Veja só, Ariel, Carpe Diem é um termo latim que significa aproveite o dia, aproveite o momento presente, curta esse momento com intensidade. E possivelmente a maioria das pessoas não estão fazendo isso, estão vivendo num piloto automático e estão deixando a vida os levar e não eles conduzirem a vida deles. O que propõe o nosso evento é que você assuma a rédea da sua vida, você se autolidere, você tenha o domínio pessoal dos seus momentos todos, para que você tenha muito mais excelência no que você fizer profissionalmente e muito mais felicidade na sua vida. Essa palavrinha mágica que chama-se felicidade. A primeira vez que esse termo ficou muito popular, Carpe Diem, foi num filme que Rob Williams, infelizmente falecido, fez chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Um lindo filme que esse termo Carpe Diem, onde ele cita diversas vezes para uns alunos de uma universidade, ficou famoso no mundo todo, com esse significado que realmente é o... Nelson, há um tanto aí de contradição quando você fala, por exemplo, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, quando você fala, por exemplo, que Carpe Diem é aproveite bem o seu dia. E o evento, ele está muito voltado, para o que a gente percebe, para o profissional. A gente vai ver que algumas perguntas aqui, algumas colocações, é muito mais voltada para o profissional. E aí é possível, você está me entendendo? É possível você ser o profissional do dia, estar na sua atividade profissional e ter esse aproveitamento? Porque a gente fala aproveitar, a gente quer logo achar que é o lazer, que é o momento de folga, de férias. Mas dá para conciliar esse bom dia com o dia a dia de trabalho? Perfeitamente. Eu acho que o profissional nunca pode ser dissociado da pessoa humana. Ali tem uma pessoa, uma figura humana, acima de tudo. Então, antes dele ser profissional, ele é gente, ele é pessoa. E será que ele está exercendo essa função de gente? Ele está tendo o domínio dele mesmo? Veja só, se o profissional faz aquilo com prazer, evidentemente, o trabalho dele vai se confundir com o lazer dele. Deixa de ser trabalho. O que a gente vê hoje na vida, é que as pessoas gastam a vida para juntar dinheiro. E depois gastam o dinheiro para ganhar vida de novo. Está certo? Isso é muito sério, né? Isso da Lailama já nos trouxe essa frase, lapidar. E que a gente não se dá conta disso, está certo? Ao longo da vida. Problemas, todo mundo passa. Agora, como você reage aos problemas? Como gerenciar? Como você gerencia? O que eu tenho visto hoje, Ariel, nas empresas, é que as empresas contratam pela capacidade técnica. E demitem quando percebe que a pessoa não tem capacidade relacional. Ela não tem autocontrole das emoções. Ela não sabe conviver com outras pessoas adequadamente. Mas por que isso acontece? Porque, no fundo, as pessoas não se conhecem. Cada um de nós conhecemos a menor pessoa, a pessoa que a gente menos conhece é a nós mesmos. A gente conhece mais o vizinho, conhece mais as pessoas que a gente convive. Conhece mais a vida dos outros que a gente. E não conhece a gente, porque a gente nunca olhou para dentro da gente. É verdade. Nunca passou um raio X, pessoal. Nos processos de coaching que a gente está cansado de fazer com as pessoas, muitas vezes, elas, quando se enxergam para o dentro, elas têm uma reação de não querer continuar, porque elas não gostam do que vê. É mesmo, rapaz. Não gostam do que vê. Chega a esse ponto. Aí elas se afastam, elas inventam desculpa, e elas não continuam. Mas, na verdade, é porque elas não entenderam que a gente, dentro da gente, tem um lado luz e um lado sombra. E a gente tem que saber conviver com esses dois lados da gente para que a gente seja grande. Então, nunca é possível o profissional, como profissional dentro de uma empresa, ser dissociado da pessoa. Primeiro, você tem que construir o líder pessoal. Primeiro, você tem que ser líder de você mesmo, tem que ter o autodomínio de você para que você seja um líder de excelência lá fora. E é o mais difícil. É o mais difícil ser líder da gente mesmo. E é a proposta da gente no nosso treinamento, na nossa capacitação. A proposta é essa. Nelson, você fala uma coisa muito séria aí. A gente percebe que as empresas, elas prezam muito mais pelo lado relacional de um colaborador, de um funcionário, do que mesmo, às vezes, o técnico. Perfeito. Às vezes, o camarada, a mulher ou o homem, é um grande técnico, um grande profissional, mas tem uma dificuldade muito grande de relacionamento e termina aqui não sendo viável aquela pessoa permanecer naquela empresa. Eu tenho toda certeza, porque as empresas sabem que ensinar comportamento, ensinar relações humanas, é muito mais difícil, porque você tem que entrar dentro da pessoa, do que ensinar o lado técnico. É verdade mesmo. O lado técnico, ela pega um manual e diz, olha, o procedimento é este. A pessoa lê, estuda e faz. Agora, ensinar comportamento, ensinar você, se transformar, você mudar, e só você que tem a chave sabe o momento adequado, aceita ou não aquela mudança? Está certo? Nelson, agora, uma pergunta também bem direta, qual é o primeiro passo para quem quer mudar a vida pessoal e a vida profissional? A gente está aqui batendo um papo, mas esse assunto, ele é muito sério, gente. Ele é muito sério. A gente, às vezes, tem uma coisa que incomoda muito interiormente de todo ser humano, é a falta do controle exatamente da sua vida pessoal, da sua vida profissional, os momentos de irritações que vão prevalecendo na vida da gente, porque com certeza tem alguma coisa errada. Qual o primeiro passo para quem quer mudar? Querer mudar, Ariel. Querer mudar. Nada acontece em você se você não decidir que quer. O querer mudar é o primeiro passo. Você se conscientizar de que chegou a hora de eu fazer alguma transformação significativa no meu procedimento, na minha forma de encarar as coisas. Esse é o primeiro passo. Abertura. Esvaziar a sua xícara e deixar espaço para o que você vai receber, o que você vai ouvir. Agora, tem uma expressão que eu sempre utilizo, essa expressão, esse entre querer e colocar em prática, existe quilômetros de distância, né? Com toda certeza. Então, é necessário que se coloque em prática, porque a gente tem muitas boas ideias. Mas é aí, se ele se dá abertura, se a outra pessoa se dá abertura, que a gente chega para colocar as formas como ela pode ter esta mudança. Agora, vamos lá, Nelson. O que vai acontecer nesse evento em Maceió? Qual o dia que vai acontecer? Sábado agora? Sábado e domingo, no Hotel Ponta Verde. Certo. A partir das 8 horas do sábado, se prolongando no sábado até às 10 horas da noite. 8 da manhã. 8 da manhã, às 10 da noite. No domingo, 9 da manhã, às 8 da noite. Intenso o programa lá dentro do hotel. E o que acontece nesse treinamento? O que acontece? Você está querendo saber o pulo do gato. Fala para a gente, como é que a pessoa... Eu posso lhe afirmar uma coisa? Pode. Os processos de coach, quando nós vamos para uma capacitação de coach, ou nós vamos para o atendimento com alguém de coach, e o processo que nós vamos vivenciar, basicamente é coach com PNL, com transformações sistêmicas, com tudo isso, nós não temos uma receita de bolo. Nós temos várias variações que podem ser aplicadas à mercê do andamento da turma, à mercê do andamento que tivermos com a outra pessoa que está fazendo o processo. E ingredientes diferentes, proporções diferentes. Caminhos diferenciados que a gente chega. Então, eu não posso nunca lhe afirmar o que é que acontece. O que acontece é o seguinte, é uma transformação pessoal. Nós vimos isso no primeiro que nós fizemos em julho, 26 pessoas saírem de lá com um sorriso aberto, com alegria, com alegria, com energia, transbordando internamente. É transformação pessoal. Transformação pessoal. As pessoas entram de um jeito, nem saem de um outro. Agora, só vá se você se der esse direito, se você se permitir essa transformação, porque realmente é forte. Eu gosto sempre de dar o significado de algumas palavras e quando eu não sei, exatamente eu peço para que o nosso entrevistado explique. E é importante que as pessoas entendam que coaching é um treinador. Perfeito. É um treinador. Perfeito. Especialmente pessoal, personalizado, ou de um grupo, de determinado grupo. Exatamente. Exatamente. Aí, como é que é esse treinamento? A pessoa está... Qual o tipo... Vamos um pouco para a prática, né? Qual é o tipo de pessoa que vai para lá? Ela vai como? Profissionalmente e pessoalmente. Como é que ela está? Para ela chegar lá no sábado, 8 horas da manhã. Eu não posso precisar como a pessoa está. Tá, dê uma dica aí. Ela pode chegar alegre, porque é uma pessoa que busca uma melhoria contínua. Uma pessoa que já está nesse caminho e que sempre busca uma melhoria contínua. Então, necessariamente, a pessoa não está mal. Não. Ela pode chegar com problemas pessoais. Profissionais. Profissionais. Sejam eles de qualquer monta, certo? E achando que aquilo ali pode ser uma forma de ela se encontrar com os caminhos dela. Ótimo. Ela pode chegar muito triste, ela pode chegar muito alegre. Certo, certo. Qualquer que seja a fórmula que ela chegue, ela lá, se se der o direito, ela vai se transformar. Ela vai sofrer uma metamorfose pessoal, certo, que vai rejuvenescê-la. É como se fosse uma cimentinha que vai ser plantada em dois dias. A partir daí, vai depender dela o andamento dessa plantinha. Regar, cultivar e fazer com que ela cresça e continue nesse processo. São quantos facilitadores, quantos... Olha ali, nós somos quatro. 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 Os quatro vão trabalhar os dois dias. Os quatro estarão presentes, se revezando em atividades. Os quatro têm formações diferenciadas. Eu mesmo me graduei há 43 anos, 44 anos atrás, em engenharia. Engenharia? Engenharia civil. Vivia a vida todinha como gestor. E como gestor, você se aproxima de pessoas, de gente. E você entende que você tem que estudar o comportamento humano. A gente tem uma psicóloga, que é a Gleide Villela, uma psicóloga atuante, coach também, todos os quatro são coach. A gente tem a Elisângela Macedo, que é formada em marketing, também consultora, especialista em coach também, comportamental, empreendedorismo. E temos o César Araújo, que é o nosso líder maior do nosso grupo. O César, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Ele é consultor, como nós quatro somos do SEBRAE, hoje de manhã ele está em exercício da atividade dele interna no SEBRAE. Mas o César é um especialista também em administração de empresas, em comportamento humano, em PNL, em coach, em processo sistêmico, em hipnose ericksoniana, uma série de atividades que acontecem lá dentro do nosso evento. Qualquer pessoa pode participar do curso. Perfeitamente. A partir de 18 anos. A partir de 18 anos, fazer as inscrições ainda estão abertas. A gente tem um acerto com o hotel, que dependendo do número de pessoas, a gente pode expandir o auditório, já que somos quatro. Isso fica fácil de conduzir. Já está previsto isso aí. Já está previsto essa possibilidade. Certo, certo. Quase todos os eventos que a gente faz, que a gente tem feito, tem sido no Hotel Ponta Verde, já há uma parceria nossa com o hotel e tem funcionado. Nelson, é importante a gente também deixar claro para os telespectadores que o coach, ele é uma... Não é qualquer pessoa que pode ser coach. É um curso específico. Ah, com certeza. Existem treinamentos para que a pessoa se torne coach. Não tem a dúvida. Então, são treinadores, são pessoas que estarão levando conhecimento, ajudando as pessoas a desenvolverem algumas habilidades e até saírem de algumas situações. E aí, eu estava aqui pensando. Quer dizer, se você está com problema na sua vida profissional, turbulência na vida profissional e na vida pessoal, em todos os aspectos, algo lhe incomoda, algo você acorda mal, às vezes vai dormir mal. Exatamente. Mas, teoricamente, quem olha para você acha que você é a pessoa de maior sucesso do mundo e é, de fato. Com certeza. Tem sucedida profissionalmente. Mas lá por dentro há uma turbulência. Existe muito isso. Lá por dentro tem uma turbulência. Você lá por dentro não está bem. Ariel, eu posso lhe afirmar que eu tenho 68 anos de idade. Os últimos 15 anos da minha vida foram os anos mais turbulentos da minha vida. Os anos de mais riqueza, onde eu cresci mais como pessoa humana e os anos de mais problemas que eu tive na minha vida. Como é que é isso, Nelson? Você pode dizer isso de mim? Não. Então, como é que eu posso ensinar as pessoas a superar problemas se eu não tiver vivenciado isso? Como é que um padre pode dar bons conselhos a um casal se ele nunca foi casado? Está certo? Como é que uma pessoa que nunca vivenciou intensamente aquilo pode dar conselhos a outros se ele nunca vivenciou? Então, os anos mais ricos de todos nós. Todos nós que fazemos parte desse grupo tivemos nossas caminhadas na nossa vida lindas que ainda merecem livros como de muita gente aí fora. E evidentemente que é essa bagagem de ressignificação que a gente fez, de resiliência que a gente traz para mostrar como você reagir. Porque no fundo o mais importante não é o que acontece a você, é como você reage. A vida não é para você procurar explicação em tudo, minha gente. É para você vivê-la. Está certo? Vivê-la intensamente. Muito interessante. Vivê-la buscando serenidade, buscando paz, buscando alegria, buscando superar todos os momentos, pedir desculpa, chorar, agradecer muito, agradecer ao ser supremo que você acredita, no meu caso, Deus, agradecer a outras pessoas que caminharam com você e que lhe ajudaram na vida. Será que a gente faz isso? Será que a gente para para refletir, meditar um pouco, ter seus momentos pessoais, de oração, de interiorização? A gente precisa disso para refluvenescer as nossas forças diárias, principalmente num mundo de tanta crise, de tanta confusão, onde você liga uma TV e praticamente você só vê notícia ruim. Não é verdade, é? É verdade. Então, você precisa ter essa recuperação energética, mesmo que você ache que está super equilibrado, num equilíbrio de vida muito grande, o Carpendia lhe ajuda a aumentar ainda mais, potencializar muito mais essa energia que já é positiva em você. Pois é, Nelson. Então, se o telespectador quiser saber como aproveitar bem o seu dia... Gente, isso é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Como aproveitar bem o seu dia na vida pessoal, na vida conjugal, na vida profissional, em todos os aspectos. Porque quando você está bem profissionalmente, está bem na empresa, você está bem pessoalmente, você está bem conjugalmente, com os filhos, com a família, com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, portanto, está aí a dica e eu fico feliz, viu, Nelson? Eu tenho certeza. Eu acho mais legal ainda, mais emocionante e mais interessante quando você fala como é que uma pessoa que dá treinamento, ensina as pessoas, essa pessoa passa por problemas? Passa a diferença de como que a pessoa passa, né? Não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Perfeitamente. É muito interessante. Exatamente. Nelson, fala mais uma vez aí para a gente, já estamos terminando o programa, como é que a pessoa pode fazer para fazer a inscrição? Olha, a inscrição nós fazemos pelo site www.doit, terminando com Y, doit, d-o-i-t-y, .com.br, barra, carpe diem, carpe traço diem, eu até coloquei no WhatsApp da TV Mar, alguns cartazes eletrônicos, que se você puder veicular depois. Vamos sim, vamos sim, até sexta-feira a gente passa essas informações. E pelo telefone que eu vou relatar agora, 988334346, é o meu telefone pessoal, Nelson Menezes, eu posso dar maiores instruções para quem não gravou e não teve oportunidade de anotar o endereço eletrônico. Pois é, eu quero agradecer a participação no programa Cortando com Ariel Fernandes, de Nelson Menezes, ele que é coach, dá treinamentos, para as pessoas organizarem melhor o seu dia. E isso com certeza é algo tão importante para os últimos dias, para a época que a gente vive, para esse 2015. Então, com certeza, se a gente se organizar mais, a gente vai viver dias melhores. Está certo? Isso é possível, Ariel? É possível estar aqui o coach falando para a gente que é possível? São quatro na equipe e vale a pena você participar. Me fala rapidinho qual o valor do treinamento, do curso? 714 que pode ser dividido em até 12 vezes. 12 vezes? 714 reais? Pelo próprio site você faz essa divisão. Ótimo, perfeito, perfeito, muito bom. Se quiser, eu repito de novo o site, é possível ainda. Pode, pode falar. www.doit.com.br barra carpe-diem terminando com M D-I-E-M D-I-E-M só complementando, Ariel. 988-33-4346. Ok, muito bom. Parabéns aí pelo trabalho e continue levando muita alegria para os profissionais, para as pessoas, para as famílias. Muito obrigado. E um abraço para toda a equipe. E eu convido você a fazer parte do nosso time. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, olha, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que o Nelson Menezes, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Se você quiser indicar o programa ou chegou na metade da entrevista, 11h30, meio dia, tá, Nelson? Você já vai estar no YouTube, você pode aí repassar para as suas redes sociais. Tá certo? Então eu vou fazer isso também. Então muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo aos internautas, aos telespectadores. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá certo? Fiquem com muita alegria no coração. Obrigado e tchau, tchau. Tchau.